Pega essa vista linda, vai entrar no beco, não se perde, não tem localiza Cada um com a sua sorte, a frase do dia Olha outra coisa aí, rapaziada, que tá chegando agora, que viu o bagulho mesmo na televisão aí, ó Pelo lavisão, aqueles piques Pá, acima o bagulho tá mó pá, graças a Deus, valeu rapaziada Os caras vêm aqui em casa, tratou tipo na moral, tá ligado? Vêm aqui na tega, tranquilo, o lavisão na paz, nada pra falar dos caras, tá ligado? Fora a mídia, que tipo, a mídia, o problema é a mídia Que sempre é um bagulhinho assim, os caras querem pá Pegou a visão, mas não é nada pá Pegou a visão, o bagulho é tranquilo, pegou a visão Os caras levam o cordão pra investigação, aqueles piques, tá ligado? Então é isso, mano, pra quem tava querendo não saber Ah, mano, faz gif legal, caô, mano Não tem por que ele fazer isso, até porque isso aí não vai me levar a nada Deus sabe, no meu coração, eu nem gosto de ficar me explicando Pra conhecer bagulho, porque quem tem que me julgar, quem tem que falar de mim é Deus Tá ligado? E o resto é o resto, e aquele pique pra cima Valeu, rapaziada, tamo junto, amo meus fãs que tá preocupado Quem chegou agora, amo você também Pegou a visão, tá estressado, o problema é seu Tá bolado, o problema é seu, e aquele pique Valeu pra cima E outra coisa, mano A mídia A mídia, pode confiar no que eu tô falando Não é só eu que falo A mídia sempre vai tirar nós Pra nada Pegou a visão, no detalhezinho nosso mínimo assim, ó Os caras vão querer pá, pá, tipo Pegou a visão, tá caro nós como um monstro Tá ligado? Só que não é assim Pela razão, quando nós ajuda alguém Nós faz o bem Vê se eles vão lá Vem aqui em casa Vai, vai lá em tal Pra gravar nós Pra apostar, ninguém posta Aí fica tipo, olhando aí Ah, o sofazão Tipo, não tô falando que os caras falam isso pra mim, tá ligado? Mas tipo, ouvir a reportagem da repórter falando Ah, ó o sofazão de 15 mil Ué, o que que tem? Favelado não pode ter um sofá de 15 mil então De 17 lugar Se eu puder, eu posso comprar um de 80 aqui pra minha casa O problema vai ser o quê? Vai ser teu Teu trabalho aí é teu trabalho Se o teu trabalho não te dá isso aí Vai reclamar com Deus Como você falou do cordão Cadão com a sua sorte É o tribo de quatro folhas Pegou a visão Pra mim nada foi sorte É Deus Pegou a visão nem tudo que nós escreve Que nós bota aí É o que nós quer dizer, tá ligado? Então é aquele pique, mano E é isso, valeu tropa Resumindo Eles tipo, que alegaram que nós escolhe os ganhadores Tá ligado? Tipo, não tem ganhador Sendo que o cordão, a rifa do cordão nem acabou Eu parei de postar aí também, tá ligado? Porque sempre quando posta, tá ligado? O site, tá ligado? Onde compra o negócio Acaba caindo Porque é muitas pessoas entrando, tá ligado? Ao mesmo tempo o bagulho cai Então eu tava esperando o cara Tipo, que aumentar, tá ligado? A quantidade de pessoas que podiam Tipo, entrar pra comprar Por isso que eu não tava também nem falando aqui, tá ligado? Pra tipo, eu não ficar também falando O mesmo assunto sempre Porque sempre quando posta Às vezes tem pessoa que não pega a visão É mais aproveitando o assunto É isso Aquele pique Inferno Pouco papo Nós vem da favela Porque não tem condição Com muita fé em Deus Disciplina e disposição Sempre com o pé no chão Em busca do zerão E aí E aí Obrigado.